O canal do Silvio Cuidado, direto do Baixo Pé de Mando, uma partida entre Paulo e Jefferson. Calma os colchões entre Jefferson. Olha o gol, filha, bagunção. O tempo passa, o tempo joga. Mentira, que é mentira. É tudo. É tudo. É tudo. Depois de mim é tudo. Não, mas depois... Vai, vai. Gostei. Depois de mim é tudo. Depois de mim é tudo. Depois de mim é tudo. É meu perfeito. É, ó. Por isso que eu fiz, velho, você não me ajuda. É tudo. Então eu te ajudava a ganhar, cara. Eu só tinha esse mais claro que você me atrapalha aqui. Falei que era duro, fala aí. Eu ia pegar o mais claro. É, cara que eu pensei. Eu tô falando muito, hein? Eu tô falando muito bem. E aí 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 Pé de mangra Pé de manga Paulo e Jefferson Jefferson Paulo Nós somos privados. 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 Obrigado, amigo. Valeu, tá bom.